Ganhou, Paroípa, já foi? Tonhão começa? Naruto, que eu tô ligado, né papai? Bichão, pegou, ninguém mandou pôr a roupa lá, tio. É o MC Naruto, mostra. Aí, caralho. E eu solto o Kamehá nele aqui e já era. Então, Tonhão, começa? Tonhão, começa. Naquele trâmite, duas de cada um minuto. Certo, Elvis. Aqui começa, aqui finaliza. Geralt com a mão pra cima, família! DJ Elvis, o moto da discotecagem. Bem, Geralt com a mão, posto, cadê o anão? Levanta o anão, tenha atrás também, pai. RZ, ó. Bem, Geralt, eu vou chamar um grito, certo? RZ, ótimo. Bem, Geralt, cês vão gritar, não é ter rival, certo? Não é ter rival. Bem, Geralt, uou! Bem, bem, batalha da arte já virou tradicional enquanto vem protagonista. Eu disse batalha da arte já virou tradicional enquanto vem protagonista. Viveram tudo pela arte. Eu disse tudo pela arte. Tudo pela arte. 3, 2, 1, 2... Então pode chamar. Quem conhece a morte nessa batalha já decide. Cê sabe que tão na batalha que colo. Faço aquilo, repite. Quando o Mike tá na minha mão, viro logo um assassino. Tô matando logo um sorrindo na minha frente. Tem uma presa. Antony é sozinho, Creed. Nossa, muita autoestima. Demonstração de muito flow e pouca rima. Parceiro, você não rimou nada. Se soubesse quem era fraco assim, parceiro, eu nem te chamava. Mandou mal. Esse que era seu intuito. Fala aqui. Eu não rimei nada pra ele. Quer dizer que rima muito. Ô, Nossa Senhora. Vai levar voadora. Na próxima tem te mandar uma rima inovadora. Essa é inovadora. Eu mando uma rima linda. Falou Nossa Senhora. Calma que não é bem-vinda. A Nossa Senhora sim é bem-vinda. Você já tá chamando por Deus e eu nem te bati ainda. Tô sempre chamando por Deus quando eu faço meu verso. Pois quando eu tô rimando com Deus, logo eu converso. Você tá vendo na sua frente a paciência. Rimo com inteligência de Deus, isso é sapiência. Nossa, que que tem a ver a sapiência? Com a palavra Deus e a palavra inteligência. Já que você gosta tanto de Deus, é o incompetente. Hoje só com uma ideia com ele pessoalmente. Yeah! Barulho pros MCs, família! Essa pegou fogo, hein? Vamos ver que a votação, rapazão, que começou tá do meu lado. Curtiu as imagens do Tonhão? Passa muito barulho. Barulho para CROI! É isso, o CROI levou primeiro. Nada está perdido, irmão. Porque tudo que... Volta com a mão lá em cima, então. É justo, não é justo? Vem geral com a mão, volta no máximo respeito. Vão fazer acontecer. Levanta o braço. Vem, Elvis! E você, clica no gostei, deixa um comentário. Aprocunha a nós. Vem, vem, vem! E se tu ame essa cultura, comeu a me essa cultura, grita RIPPER! RIPPER! Se tu ame essa cultura, comeu a me essa cultura, grita RIPPER! 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 Então, uou! 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 Pega! Pega! Yeah! 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 Eu te mato de fato, você vai morrer. Ai, Antony, garanto que daqui você não vai sobreviver. Ele é do time do arte, mano, pode crer. Sou do time do arena e tenho mais arte que você. Parabéns, você quer um prêmio? Eu faço arte, sou artista contemporâneo, um gênio. Antony te mata, ô seu aliado, mas na batalha quem tem o verso mais valorizado? Ah, quem tem o verso mais valorizado? Eu acho que deve ser o desse arrombado. Até porque, meu mano, o meu verso é valorizado, você só não é vendido porque foi precificado. Ah, não, não vem com essa aí de preço, pois nem só daqui não tem o mesmo endereço. Até porque você sabe que eu mato e tô sorrindo. Quem é que tá dando valor, artista nordestino? Nossa, você vai falar que é nordestino. Eu sei do lugar aonde você vem, menino. Se liga, mano, eu vou dizer. Pode ser de lá ou de SP, mesmo assim eu bato em você. Travando a minha frente, é um doente. Isso aqui é a travada, pois é o flow do sol quente. Tentando a próxima, você não pega aliado. Qual que foi? Trouxe o flow de chão rachado? O sol quente, meu mano, só aumenta a minha brisa. Porque eu já nasci na selva da cidade cinza. Você vai entender? Eu vou falar na peste. A maior punch dele é falar que é do nordeste. Isso é uma punchzinha, até porque tô SP. E vim pra fazer minha vida, carreira viver. Eu tive que colar aqui pra fazer R.A.P. Pra eu não ser igual você, não deixar o sonho morrer. Tu, tcha. Tu, tcha, tcha, tu, tcha, tu, tcha. Igual tá quinta, passa pra sexta. Quem que é terceiro round? Vai vir no sangue. Vai vir no sangue. Vai vir no sangue. Mesmo esquema, duas de cada um minuto. Croy começa, Tonhão finaliza, certo? Naquele trâmite, Elvis. Aquele beat maroto pra derrubar o viaduto. Não vamos deixar cair, não, família? Ai! Nossa senhora! Pengerrã! Chama o grito, então. Vou chamar. No beat do Sabota. Olha a honra. Vem, 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 vem. Eu me casei com o elemento, ainda tenho três amantes. O que vocês querem ver? Song, yeah. Tudo acabou pela cultura, pra crescer seja o bastante. O que tem que escorrer? Song, yeah. E veio tudo pela arte. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Não deixa o sonho morrer, o que cê sabe da minha vida? Do que eu vivenciei ou já passei na batida? Você no nacional rimando com roupa de anime e eu em SP rimando pra sair do crime. Também rimei pra sair do crime, se é verdade. Na minha cidade também vivemos a mesma realidade. Deixa eu contar pra você. Lá também morre gente. Pô, faxão, não tem isso, só SP. Não, não tem isso aqui em SP. Porque a única faxão daqui é o PCC. Eu sei que a única aqui é o PCC. Mas eu não ligo pra ela, a minha é o R.A.P. A sua R.A.P. Então por que tá gritando o PCC? Se ele pode capturar você. Cê não tá entendendo, eu tirei os menor do crime. Pra não ter arma na mão, eu prefiro vestir anime. Eu prefiro vestir anime. Mas pensa aí quem tá morrendo com roupa de time. Por isso, eu rimo aqui no beat. Não é porque ignoro o PCC que eu ignoro que ele existe. Beleza, você faz isso, então presta atenção. Aqui ele domina, em Fortaleza não. Eu já vi a morte de vários dos meus irmãos. Eu não levanto bandeira para nenhuma facção. E eu levantei... Muito bem do preço do L.A.P. Família! Quem começou tá do seu lado, faxão. É isso, papai. Cês de caixiclete, certo? Cês na live aí também, certo? Já vai comentando o que cês acharam mais pesado no bagulho, Tietchew. Do meu lado esquerdo, barulho CROI! Do meu lado direito, muito barulho, Tonhão! É isso, Tonhão passa, mas é muito barulho respeito para o CROI. Tietchew. Temes pra 해주ança. Tietchew.